Pessoal, vamos falar sobre a ação que o Trump está movendo contra o Facebook, o Twitter e o YouTube. É uma ação interessante por uns aspectos, mas tem alguns problemas também por outros aspectos. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida pelo Filipov e pelo Empreendedor Livre. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E só para repetir o meu recado que eu já dei hoje mais cedo, já falei ontem também. Eu amanhã, dia 9 de julho, vou estar no protesto do ProArmas lá em Brasília. Isso significa que talvez não tenha vídeos aqui no canal. Eu vou tentar fazer o vídeo, mas como eu vou estar com notebook pela internet, internet de celular, não sei se eu vou conseguir fazer os vídeos. Então eu vou tentar, mas se não tiver vídeo amanhã, não se preocupem, está tudo bem. Eu volto no sábado, é só por causa da viagem mesmo. Pois bem, voltando ao assunto aqui. Vocês sabem, nessa história, o Trump sempre foi censurado pelas big techs americanas, lá da Califórnia. O Facebook, o Twitter e o YouTube sempre reduziram o alcance dele, botaram aviso de informação falsa, mesmo quando não tinha lógica nenhuma. Enfim, aquelas coisas, perseguição ideológica pura está mais do que claro. A origem dessa perseguição pode ser porque as empresas são muito esquerdistas, tem muitas pessoas democratas lá, muitas pessoas da esquerda, liberais, progressistas lá. Ou pode ser por pressão mesmo do Partido Democrata, que tem muitas ligações, governa a Califórnia, onde essas empresas todas têm a sede. Então, no final das contas, pode ser qualquer um desses fatores. Eu acredito que seja uma junção das duas coisas, mas acho que o principal fator foi pressão política mesmo. No final das contas, essas empresas têm muita influência política, porque acabam sendo armas poderosas na mão de políticos, e é lógico que os políticos usam ela, exigem coisas dessas empresas. E essas empresas acabam tendo que aceitar esse tipo de coisa. Enfim, mas isso não vem ao caso. O fato é que, chegou no dia 6 de janeiro, a coisa toda subiu um degrau. Por quê? No dia 6 de janeiro teve aquela chamada em fazão do Capitólio, coisa e tal, que foi um protesto, o pessoal entrou no Capitólio de fato, mas que, me consta, não houve nenhuma tentativa de derrubada de governo de fato lá. Você pode ver, o pessoal entrou, tirou foto, não sei o que lá. No final das contas, a oposição, os democratas, os liberais, fizeram essa visão de que, nossa, foi uma tragédia, foi uma insurreição, não sei o que lá, sendo que ninguém tinha arma ali, ninguém tinha interesse mesmo de derrubar nada. Foi mais um negócio, o pessoal entrou, tirou foto e coisa e tal, e saiu quando a polícia chegou, quando a Suat chegou, o pessoal saiu de boa vontade, ninguém brigou, ninguém tentou ficar no Capitólio, enfim. No final das contas, a oposição tratou essa coisa como uma insurreição, como um ato extremamente grave, porque isso interessava a ela, ela podia começar a taxar o pessoal que segue o Trump de extremista. É aquele caso, é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, que taxam quem segue Bolsonaro de antidemocrático, taxam Bolsonaro de antidemocrático, sendo que ele nunca fez nada contra a democracia. Então, aquele negócio, é só o jargão da esquerda. No que der chance, alguma coisa, qualquer coisa que tiver assim, a mera possibilidade de ser encarado como um ato ditatorial de Bolsonaro, você pode ter certeza, a oposição vai fazer a festa aqui no Brasil. Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos, disseram que Trump tentou dar um golpe, não sei o que lá, insurreição, eles chamam aqui, essa notícia aqui é de uma empresa, de um jornal pró-Trump, mas se você pegar aqui esse jornal aqui da Bloomberg, que é anti-Trump, que é esquerdista lá, eles colocam aqui, não do que a mortal invasão ao Capitólio, não sei o que lá, porque morreu uma das manifestantes, vocês lembram? A Ashley Babich morreu nesse negócio. Depois disseram que teve um policial que morreu nesse caso, mas na verdade não, ele morreu no dia seguinte de ataque cardíaco, não teve nada a ver com essa invasão do Capitólio, o soldado que morreu. Mas enfim, eles continuam dizendo que não foi a invasão mortal ao Capitólio, não sei o que lá, é aquele negócio, né? Como eu falei pra vocês, é o uso político da coisa. Pois bem, quando aconteceu isso, o pessoal subiu um degrau a coisa, o Trump foi barrado no Twitter, no Facebook e no YouTube, justamente sobre a alegação de que ele estaria incitando pessoas a fazerem, cometerem atos absurdos e não sei o que lá. Dá pra ver que o governo americano assustou, o estabelecimento político americano ficou assustado com a coisa e usaram isso pra calar o cara, tentar calar ele. Mas o fato é que não calaram ele. Ele continua falando, continua tendo repercussão, o Telegram dele tá bombando, ele tá sempre dando notícia lá, falando com todo mundo. Outro dia ele fez um anúncio, ele fez um rali lá em Ohio, que tava muito cheio, e transmitiu ao vivo pelo Rumble. Então, realmente, ele continua atuando. E isso é um ponto que é importante notar. Essas redes sociais, embora o pessoal chame de censura o que elas fazem, de fato não é censura. A rede social é uma empresa privada, ela tem o direito de não deixar uma pessoa falar lá se ela não quiser. Agora, existe o aspecto também da questão contratual. Existe um contrato quando você aceita os termos de uso da ferramenta, que, é lógico, a gente imagina que tanto eu quanto o YouTube, por exemplo, ou o Facebook, ou o Twitter, temos que obedecer aqueles termos que foram acordados. Contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda, como dizem o pessoal lá no direito. Então, no final das contas, você questionar esse banimento em cima do contrato, eu acho perfeitamente válido. Como eu já falei aqui no Brasil, no caso de outros youtubers que fizeram a mesma coisa, você entrar na justiça alegando que, olha só, o contrato você interpretou errado. Você fala aqui que você poderia me banir se eu fizesse a coisa XYZ. Agora, o que eu fiz não foi isso, eu fiz outra coisa, você entendeu errado. E esse tipo de coisa, numa sociedade libertária, seria resolvido por uma justiça privada de comum acordo entre as partes. Mas como nós não temos isso aqui no momento, uma alternativa é você usar a justiça privada, que bem ou mal vai fazer alguma coisa aí. Não é o instrumento ideal, mas é perfeitamente válido do ponto de vista libertário. Ele está questionando justamente o contrato dele com o YouTube, com o Facebook, com o Twitter. Então, não tem nada de errado nisso. Qual que é o problema que eu vejo? Então, por um lado pode ser legal, porque se foi isso que ele está fazendo nessa ação, eu acho muito legal ele fazer isso, porque é um caminho que é válido. E é um caminho que realmente bota alguma limitação nessas empresas. Elas podem me expulsar da plataforma? Podem expulsar qualquer pessoa da plataforma? Pode. Desde que efetivamente tenha quebrado o contrato. Expulsar porque, ah, não, achei legal, não sei o que lá. Em tese. Até poderia fazer isso se tivesse isso no contrato. Se não está isso no contrato, não pode fazer isso. Não pode expulsar porque não achou legal. O contrato faz lei entre as partes. Aqui no Brasil, a gente já tem caso de vários youtubers que ganharam o direito de não serem removidos pelo YouTube justamente em função de o contrato. O contrato está ali e tem que ser respeitado. Se o YouTube conseguir provar que realmente você quebrou o contrato, é justo eles te expulsarem. Mas se não fizer isso, é injusto. Então, se for nesse sentido a ação do Trump, eu acho perfeitamente válida. Realmente, o contrato tem que ser discutido. Não tem essa, não. Se uma parte do contrato está se sentindo afetada, ela tem que discutir o contrato. E se a única alternativa é a justiça estatal, que seja ela. Agora, outra coisa diferente, esse é o problema. Pelo que estão falando aqui, ele está apelando para a questão do liberdade de expressão. Então, ele está dizendo que essas empresas são empresas estatais, de fato, porque tem concessão estatal devido a sessão 230 lá da legislação americana. Ou seja, como elas têm essa licença contra, essa imunidade contra processos, elas, na verdade, fazem parte do governo. Essa é a alegação que eles estão dizendo aqui. Eu não vi a ação, não consegui achar a ação para ver qual é o embasamento legal real dela. E o que ele fala aqui no final, então, elas têm que deixar ele falar por liberdade de expressão. E isso eu acho um problema, porque, como eu falei para vocês, elas são empresas privadas, elas devem ter o direito de não deixar as pessoas falarem. Liberdade de expressão absoluta, ele continua tendo, ele continua usando o Telegram, o Rumble, outras plataformas para falar. Ele não pode exigir que determinadas plataformas façam. Aí você fala assim, poxa, mas você está jogando contra, ele deveria falar, não sei o que lá. Não, olha só, eu critico esse tipo de coisa, porque esse tipo de ação, de usar o Estado para forçar empresas a fazerem coisas, é o pior dos mundos. Hoje é para ajudar o Trump, legal, bacana, ia ser ótimo, não sei o que lá. Mas amanhã, esse mesmo caminho pode ser usado no sentido contrário. Então, assim, eu acho muito preocupante essa história de dizer que governo obrigar empresas a fazer coisas. Uma coisa é você pegar o contrato que foi assinado entre você e a empresa e questionar ele na justiça. Isso é plenamente válido. Ah, não, a empresa está dizendo que eu quebrei a cláusula X, eu não quebrei. Perfeito, perfeitamente válido. Outro argumento, agora, argumento que eu acho que é totalmente inválido e jamais deveria ser usado, é, ah, não, eu tenho direito à liberdade de expressão, então eles têm que me deixar falar na plataforma deles. Isso é errado. Então, vamos ver como é que vai caminhar isso daqui. É lógico, o pessoal da direita está falando que é uma beleza, que tem que mesmo quebrar essas big techs, inclusive o processo inclui os CEOs dessas empresas. aqui a gente tem um site da esquerda progressista em que tem um monte de advogado falando aqui que não, isso não vai dar em nada, não tem nada, ele não tem mérito, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, dá pra ver o desespero do pessoal aqui. Certamente, chance tem, certamente tem chance. Vamos ver como é que a coisa caminha nisso daí. Eu espero que seja pelo lado que eu falei, pelo lado de questionar o contrato, brigar por liberdade de expressão, garantido por governo, não funciona. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.